Bom dia, pessoal! E como praticamente eu como quase sempre as mesmas coisas, então vocês vão ter noção de como é a minha alimentação. E os meus exercícios também, que aí eu faço home fit aqui em casa. Hoje eu não vou fazer porque não são todos os dias. Só quando dá vontade, aí eu acabo fazendo todos os dias. Mas assim, são três vezes na semana. Agora não são nem sete horas e eu tô essas horas acordada porque eu preciso levar as crianças pra escola. Então agora eu só tomo um cafezinho e mais nada. Eu não sinto fome essas horas, então nem como. Gente, agora eu vou tomar meu café da manhã, que é panqueca de aveia. Não tô gravando pra vocês, mas durante o dia eu bebo muita, mas muita água. Ó, sempre encho esse copo e bebo de uma vez. Daqui a pouco, bebo de novo e bebo de novo. Eu amo beber água. E agora eu vou almoçar e aí eu vou mostrar pra vocês o meu almoço de hoje. Me leva essa cara de cansada. É que as crianças tiveram pisadela essa noite. Eu acordei 10 mil vezes na noite. Uma coxa de sobrecoxa, uma batata, tomate, saladinha, alface. E de sobremesa, laranja. Agora eu vou dar uma passadinha nessa minha camiseta, que é a camiseta do Ricardo, né? Aquilo é personal. Aí eu vou passar, vou me trocar e vou fazer os exercícios aqui em casa. De 15 minutos de alta intensidade que o Ricardo montou. Que são apenas 15 minutinhos por dia. Pra quem quiser saber, eu vou deixar o link aqui no box de informação dos exercícios que eu faço em casa. A última refeição vai ser isso. Eu não sou de jantar. Não gosto. Sempre, desde quando eu me conheço por gente. Desde a adolescência, eu não tenho o hábito de jantar, claro. Se a gente for sair pra jantar fora, na pizzaria, em qualquer outro lugar, eu como. Mas não por fome, mas por comer mesmo. Comer esse aqui com um pouquinho de granola. As crianças estão aqui comendo amendoim. E eu tô comendo aqui o que eu mostrei pra vocês. Não mostrei pra vocês hoje o meu café da manhã. Que na verdade eu comi uma banana e uma maçã na rua. Porque eu fui fazer exames. Exames de rotina mesmo. Pra fazer uma bateria de exame. Agora eu vou fazer os meus exercícios. Agora eu vou almoçar. Então tem salada de alface, cenoura. Aí aqui eu fiz calabresa acebolada. E um ovo mexido com tomate e cebola. Algumas pessoas me perguntam. Lê, você não come arroz e feijão? Eu como quando me dá vontade. Quase nunca. A gente vai num rodízio japonês. Eu como o arroz lá. Ou às vezes, sei lá. Me deu a louca. Nossa, com vontade de comer arroz. Eu como. As crianças comem arroz e feijão normal. Mas eu perdi esse hábito de comer todos os dias. Então raramente eu como. Agora no lanche da tarde. Eu vou comer duas fatias bem grossas de amacaxi. Aí eu coloquei chia e canela. Agora eu vou tomar café. E aqui tem uma fatia de mamão. Aqui tem um kiwi inteiro. E aqui tem dois morangos. Tudo eu piquei e cortei. Ai, releva esse barulho. Gente, tá tendo obra no apartamento ali pra cima. Aí eu coloquei por cima. Eu coloquei canela. Coloquei chia. E coloquei farelo de aveia. Farelo não. Aveia em flocos. E vamos papar. Fica fortinho. O morango tá bem azedinho. Vamos ver o kiwi. Nossa, tá doce. Meio termo. Mas o morango tá bem azedinho. Gente, agora eu vou almoçar. E aí então aqui tem salada, alface, tomate e cebola. Duas batatas. Dois ovos cozidos. E um pouquinho de bacon. Sobremesa. Dois abacaxis com canela. As crianças já almoçaram. Já deu almoço pra eles agora. É minha vez. Gêmea alimentar. Daqui a pouco o cardo chega. E aí a gente vai gravar os treinos. Home fit. Hum. Que delícia. Muito bom. E aquele segredinho de vó, né? Minha filha mastiga 34 vezes. Mais ou menos isso. É bom ir mastigando devagar. Porque se a gente come muito rápido, o nosso cérebro não recebe a informação de que nós estamos satisfeitos. Então, reparem. Testem aí. Quando você começa a comer devagar, mastigar, pensar na vida, morda a bezerra. Você acaba saciando mais rápido. Porque dá tempo do seu cérebro receber a informação de que você já está satisfeita. E aí você não vai querer comer mais. Agora, se você começa a comer que nem uma destrambelhada. Destrambelhado. Aí você come um boi e ainda quer comer mais a boiada inteira. Hã? É? É. Agora, gente, eu vou tomar o meu chá de hibisco com cavalinha. Aí nesse chá que eu fiz, eu coloquei gengibre e canela também. Bom dia, gente. Estou falando baixinho porque as crianças estão dormindo. Agora são oito horas. Já acordei faz tempo. Mas só agora. Preparei o meu café. Café puro. Sem açúcar, sem adoçante, sem nada. E eu amo café assim. Agora eu vou tomar meu café da manhã. Aqui embaixo tem morango. Aqui é iogurte integral. Aqui tem metade de um kiwi. Esse amarelinho aqui é uma colher de mel que eu coloquei. Aqui em cima eu coloquei granola. Mas aqui no meio eu também coloquei chia, ó. Tá vendo? Tá bonitinho assim? Só pra tirar foto pro Instagram e mostrar aqui pra vocês. Mas quando eu vou comer, olha que lindo que tá. Eu gosto de misturar tudo. Eu gosto de fazer uma gororoba. Vocês também gostam, gente? Me deixem nos comentários quem gosta de comer tudo misturado. Ai, eu não consigo comer tudo bonitinho, não. Eu tenho que misturar. Olha que delícia. Gente, agora eu vou tomar o meu chá de hibisco, cavalinha, gengibre e canela. Já me troquei. Estou com roupa de academia. Coloquei tênis. E agora eu vou fazer os exercícios aqui em casa. E aí eu coloquei uma massa corrida na cara só. Porque eu vou gravar pra vocês os exercícios, ó. O Ricardo já tá ali preparado. A câmera ali também. Eu não sei se vocês vão conseguir ver. Olha lá a câmera. Eu sou o Ricardo Mantone. Sou personal trainer. Sou proprietário de academia. Trabalho com treinamentos online. Se você quer me conhecer melhor, você acessa o meu perfil no Instagram. E você vai conhecer o meu trabalho. E ele se formou em Educação Física, né? Sou formado em Educação Física, licenciatura, bacharelado. Estou pós-graduando em Obesidade, Emagrecimento e Saúde. E estudo aí. Sou curioso da parte de saúde. Nunca para de estudar, gente. Ô pessoa que nasceu pra estudar. Então o link dos exercícios eu vou deixar aqui no bloco de formação. Vai ser o primeiro link. Que aí vocês vão conseguir conferir todos os exercícios que eu fico aqui me matando, suando. Acabei de fazer os treinos e estou como? Pingando, suando. Parecendo o Pando, que já borrou tudo aqui. Mas só coloquei maquiagem. Eu não sou acostumada a ficar fazendo treinos de maquiagem, não. É só porque a gente tava gravando pra vocês. Só por conta disso mesmo. Mas agora no final eu já tô assim, ó. Um panda mesmo. Tô cansada. Meu Deus do céu. Pensa numa bicha que tá cansada. Vai finalizado, dever cumprido, tá pago. E é isso. Gente, agora eu vou almoçar. Aqui tem um omelete. Que eu coloquei temperos, né? Temperos a gosto. Um pouquinho de sal. Aí tem tomate e cebola nesse omelete. E aqui por dentro... Deixa eu ver pra vocês verem aqui, ó. Eu coloquei duas fatias de queijo prato. Então aqui tá o omelete. Aí aqui tem salada de tomate, cebola e cenoura. E aí de sobremesa eu vou comer um kiwi. Eu ainda não tomei banho, como vocês podem ver, né? Tô com roupa que eu acabei de treinar. Mas vou almoçar. Aí eu vou tomar banho. Gente, esse kiwi tem uns que são bem azedo. Mas esse aqui tá um mel. Tá tão docinho. Fala, pessoal. Que é gostoso. É gostoso. Agora eu vou fazer o meu lanche da tarde. Aqui tem uma banana nanica amassada. Aí eu coloquei um pouquinho de chia. Que é esses pontinhos pretos. Coloquei um pouquinho de canela. Então como eu misturei tudo, não dá pra ver direito. Mas eu coloquei um pouquinho de canela. Uma colher de aveia em flocos. Que é esses negocinhos brancos. E aí por cima eu coloquei granola. E uma castanha do Pará. Vamos comer. Pode deixar que eu faça. Não vou querer agora. Porque eu tô comendo. Agora eu vou tomar o meu suco detox. Que eu fiz. Acabei de bater. Agora já é de noite. Então eu não sou acostumada a jantar. E detalhe. Eu não janto. Não é porque eu tô fazendo essa alimentação saudável. Eu não janto, ó. Eu só janto quando a gente sai pra comer besteira. Tipo, ah, vamos no rodízio de pita. Vamos no rodízio japonês. Vamos, sei lá, na casa dos amigos comer. Aí sim eu como. Mas não é por fome. É por vontade e tal. Mas falar que eu tenho fome. À noite eu não tenho. E é desde quando eu me conheço por gente. Tipo, desde adolescente. Eu nunca tive esse hábito de ficar jantando. Nunca senti fome à noite. Então agora é só o meu suco detox. E agora eu volto a comer só amanhã no café da manhã. Tô falando baixinho por conta das crianças que estão dormindo. E agora são 8h42. Não tô com fome. Já tô acordada já faz um tempinho. E preparei meu café. Agora eu vou preparar meu café da manhã. Então aqui tem morango e mamão. Uma fatia de mamão e três morangos. Aí eu vou colocar esse iogurte. Aí eu vou colocar um pouquinho de chia. E um pouquinho de granola. Agora eu vou tomar meu café então. É aquilo que eu falei pra vocês. Que eu preparei. Agora eu vou tomar o suco de cavalinha, hibisco, canela e gengibre. A gente tá indo pra casa de uns amigos nossos. Vai ter churrasco lá. Então aí o que eu for comer eu mostro pra vocês também. Eu só tomei café. O cafezinho preto que eu mostrei hoje. Aí depois eu tomei aquela gloroba que eu fiz que eu também mostrei. E agora eu tô tomando o chá. Claro que nesse meio tempo eu bebi bastante água. Porque eu amo água. Então agora eu só volto a comer, né? Um almoço. Já já. Vai na casa das nossas amigas. Esse short, ele ficava apertado. Ele é 38. Eu não sei se vocês conseguem ver. Ó. Tá vendo que ele tá largo? Tá largo, ó. Aqui, ó. Ó. Tá vendo? Tá um pouquinho largo, ó. Gente, já estou aqui em casa. Eu falei pra vocês que eu ia mostrar o meu almoço, né? Eu comi aquilo de manhã que eu mostrei pra vocês. Só que surgiram alguns imprevistos. Aí o churrasco atrasou um pouquinho. E aí eu tava com tanta fome. Mas tanta fome. Porque eu só tinha comido aquilo que eu tinha mostrado pra vocês. Então aí começou... Parece com um dinossauro aqui dentro da minha barriga. Aí como eu tava com tanta fome, eu acabei comendo batatinha. Batatinha Huffles. E aí eu acabei me enchendo de muita batata. Então por isso que eu não mostrei pra vocês. Porque eu acabei não almoçando e sim comendo batata. Tanto é que eu tô empapuçada de tanta batata que eu comi até agora. Então eu não vou comer nada. Agora à noite. Porque eu também zero fome. Tô com batata até aqui. Então eu só vou tomar o meu suco detox. Ai. Deixa eu ver aqui. Ó. Então eu só vou tomar meu suco detox. Vocês conseguem ver aqui, ó. Aqui, gente, ó. Aqui, gente. Então eu vou tomar meu suco detox. E aí eu volto comer só amanhã. E agora me troquei. Vou fazer os exercícios, né. Agora são 8h20. Vou fazer o exercício home fit 15. E aí eu vou fazer essas horas. Porque não deu pra fazer de manhã. À tarde também não. Porque a gente saiu. A gente já chegou. Já tava anoitecendo. Mas tudo bem. 15 minutos passa muito rapidinho. As crianças estão lá no quarto assistindo um filme, desenhinho. Né. Vou acabar. E ainda eles vão continuar assistindo. Porque é muito rápido, gente. Depois eu volto falar com vocês aqui no meu estado. Mostrar meu estado que eu vou estar sua na alma. Acabei de treinar. As crianças ainda continuam no quarto que eu falei. Eles ainda continuam assistindo o desenho. E ó. Suei. Estou pingando aqui. Moro, explica pra gente sobre o treino. Que a gente queima a caloria no treino e depois. Bom, esse treino de alta intensidade que a Helena faz, ele funciona da seguinte forma. Vamos supor que você faça um treino, uma caminhada ali na esteira de uma hora. Já quem fez esse treino aí de 4 minutos a 15 minutos de alta intensidade, vai ter um gasto calórico muito maior. Por quê? Porque a atividade de alta intensidade pro seu corpo recuperar o estresse que você fez com ele, ele vai consumir muito mais calorias. Ele vai gastar muito mais, entendeu? Então essa que é a ideia de você fazer um treino de alta intensidade num curto período de tempo. Você vai estar gastando muito mais calorias do que uma pessoa que ficou uma hora, duas horas caminhando na esteira. Então é muito mais efetivo e você economiza tempo, né? Ai gente, dever cumprido. Tá vendo? Só não dá pra fazer de manhã, faz de tarde. Não dá pra fazer de tarde, faz de noite. Não dá pra fazer de noite, faz de madrugada. Vai, faz. Acabei de preparar meu café. Então só vou tomar o café, não estou com fome nem nada. Então vou tomar meu café. E aí o que eu for comendo durante o dia eu vou mostrando pra vocês. E meu café da manhã vai ser mingau de aveia. Então aqui eu coloquei chia, canela e uma colher de mel também. Almoçar, que já já, depois que eu almoçar vou esperar uma hora e aí eu já vou fazer o treino aqui em casa, o Home Fit 15. E aqui, eu chamaria isso de hambúrguer, né amor? Tem gente que chama de bolinho. Mas é hambúrguer, né? Eu vou chamar de hambúrguer. Hambúrguer de batata doce, frango e aveia. Aí tem salada de brócolis, tomate e cenoura. Eu simplesmente esqueci de mostrar pra vocês o que é o prato que eu lancei. Aí logo depois eu comi uma laranja pra ajudar na digestão, né? Comi mesmo, gente. Não chupei uma laranja não. Eu comi até o bagaço, ó. Isso aqui foi a única coisa que sobrou da laranja. Já me troquei, estou preparada pra fazer os exercícios. Já já vim falar com vocês. Olha que cara de cansada. É que eu tô com sono. Mas vamos fazer. Vamos pular e vamos exercitar. Gente, acabei o treino. Estou brilhando, pingando, suando, cansada. Música Música Música